...de esporte, chegou a falar sobre o Sergipão 2023 e o sucesso que foi a cobertura da TV Atalaya. Roda a vinheta, produção. E olha, o sábado foi de fortes emoções na Arena Batistão com a grande final do Sergipão 2023. O Itabaiana confirmou a boa fase, voltou a vencer o Confiança e conquistou o título de campeão sergipano 11 anos depois. Foi o 11º título estadual da história do tricolor. E tudo isso em transmissão histórica. A TV Atalaya mostrou todos os detalhes com a qualidade que você já conhece. Mais cedo, os torcedores do Confiança e do Itabaiana chegavam à Arena Batistão um tanto eufóricos. O primeiro tempo é tenso. Já no início, o Cleiton sofre falta no meio campo. O Felipe Borges vai para cima do tremendão, mas Gabriel Caran aparece e corta. Aos 24 minutos de jogo, Matheus acaba se lesionando e emocionado deixa o campo. No lugar dele, entra o Bambam. Com 32 minutos, Bambam rouba a bola e entra com velocidade na área. O zagueiro do Confiança, Dalberto, tenta acompanhar, mas eles trombam e caem em campo. A árbitra é chamada pelo VAR para revisar o lance. Após a análise, ela marca pênalti para o Itabaiana e aplica o cartão amarelo para o capitão do time proletário. Bambam bate e converte a penalidade para o tricolor da serra. Com a abertura do placar para o tremendão, a torcida do Confiança fica ainda mais tensa. A esperança nunca morre, como diz a história. Então, vamos para cima. Confiança, acredito em você. Dione reage e tenta o passe para o Chalice na área, mas a defesa do Itabaiana consegue cortar. Aos 15 minutos da segunda etapa, após um bate-rebate, a bola sobrou com o Thiago, que de perna à direita mandou para o fundo do gol, ampliando ainda mais o placar do tremendão. Foi aí que a torcida do Itabaiana cantou em uma só voz. E aos 49 minutos do segundo tempo, fim de pau. E com a vitória, o Itabaiana, além de levantar a taça, garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Agradeço primeiramente a Deus, segundo a minha família, que isso que a gente fez aqui não foi um grupo, foi uma família. Agora é hora de comemorar, né? Itabaiana merece, essa nação merece. Após mais de uma década, o Tricolor da Serra levou a melhor e conquistou seu 11º título no Campeonato Sergipano. Uma partida emocionante, que coincidentemente foi disputada contra o Confiança em 2012, ano de seu último título. Muito feliz, a cidade pode ser uma festa até amanhã, não para. Eu, particularmente, como o time social se apresenta em agosto, em dezembro, eu vou comemorar até dezembro. Vou comemorar até dezembro. Parabéns, Itabaiana. Parabéns, essa torcida, que não deixou de acreditar. Sentimento único. A gente que chegou um pouco depois, né, e viu a luta desse clube 11 anos sem ganhar um título. Três anos e meio dessa diretoria aí, que vinha lutando, honrando com seus compromissos. Eu acho que chegou o momento. Tudo tem seu momento. Chegou o momento do Itabaiana. Só tenho a agradecer por isso aqui, por isso aqui, que é a minha família. Falta muito aqui, mas eu acho que é uma emoção única. Uma emoção única. E Deus é fiel, porque depois de 11 anos, que o time não conquista... Eu falei uma frase quando eu cheguei, que o 11 voltou e ele voltou para ser campeão com o pessoal. Isso é gratificante demais. Muito maravilhoso estar aqui e sendo campeã mais ainda. Com meu filho aí, ó. É maravilhoso isso. Nas arquibancadas da Arena Batistão, a festa foi dos torcedores do Itabaiana. Quando o Itabaiana colocou 1x0, a gente já jogou a torcida para cima e vamos para a Itabaiana. Vamos curtir. Coração está a mil. Não tenho palavras para despertar. Tenta emoção e orgulho que é. Essa torcedora tricolou. Muito, muito emocionada. Em meio a toda essa comemoração, o Sistema Atalaia de Comunicação também celebra o sucesso da transmissão do Sergipão 2023 e se prepara para mais novidades. Nós temos os nossos patrocinadores que estão encantados com 2023, né? Todos muito satisfeitos. Todos estamos recebendo eles aqui. E em 2024, muitos deles já sinalizaram querendo renovar essa parceria. Tenho certeza que será importante, não só para a TV Atalaia, como para o futebol sergipano, que ganha mais brilho e força em nível local e em nível nacional. A TV Atalaia, a Record também, é uma parceria que a gente iniciou esse ano e tende a continuar aí pelos próximos anos, pelos próximos meses. Tem grandes trabalhos aí a serem feitos pela frente. Parceria muito forte. É uma satisfação muito grande, né? Fazer essa parceria com a TV Atalaia. Eu vou dizer a você que foi um resultado conquistado, né? Nós chegamos no objetivo. É muito importante para começar a aliança fazer essa parceria, esse enlace com a TV Atalaia. Maravilhoso. Está de parabéns. A cobertura é maravilhosa com a TV Atalaia. E essa parceria com o Rodrigo Santana veio tudo a calhar. Maravilhoso, realmente. O Campeonato Sergipão 2023 foi um sucesso, uma organização da Federação Sergipão de Futebol. A gente pôde ver que os times estão mais bem preparados, foram disputas muito acirradas. O governo do estado muito feliz, muito satisfeito. Nos quatro cantos de Sergipe, imagem e som em alta qualidade não faltaram nos dias de transmissão da TV Atalaia e rádio Transamérica FM. Tudo isso também foi graças ao trabalho em equipe de seus colaboradores. Foi uma experiência ímpar, peguei jogos muito emocionantes, que fazem decisivas, e poder reportar tudo isso para uma legião de telespectadores da TV Atalaia. Foi muito especial, engrandeceu muito profissionalmente. É sempre muito especial estar participando, ainda mais em uma final, que é sempre um momento histórico. Um time que vai adicionar uma taça que fica para o resto da vida lá na galeria. Parabéns à TV Atalaia por ter nos apoiado desde o início da nossa gestão, por ter confiado no futebol sergipano. E a prova está aí, o resultado. Os estádios cheios, as equipes qualificadas e as equipes organizadas e profissionalizadas. E enquanto a temporada 2024 não chega, é hora de comemorar e agradecer as vitórias de 2023. 2 e 2 vitórias por 2 a 0 contra o Confiança. 2 a 0 em casa no último domingo. 2 a 0 na Arena Brasil. Histórica a temporada do Almoçamento. Linda, linda a festa do futebol. E o torcedor do Itabaiana, que não conseguiu ir ao Batistão, acompanhou todos os lances na telinha da TV do Sergipanos. Foi pura emoção do início ao fim do jogo. O nosso repórter Antônio Cardoso subiu a serra e traz todos os detalhes. As bandeiras penduradas na principal avenida da cidade já anunciavam a festa que estava se formando. Os torcedores que não conseguiram ir até a Arena Batistão, em Aracaju, puderam assistir o jogo em um telão, no centro de Itabaiana. Um deles foi o seu Antônio, que nasceu no Maranhão, mas há 45 anos adotou o Sergipe e o município serrano para viver e construir a sua vida. Durante todo esse tempo, ele sempre acompanhou o time, seja dentro ou fora do estádio. Era para estar no Batistão, mas a fila estava muito grande, aí não teve como estar estar no Batistão. Não perdi um jogo do Itabaiana. Lá no Maranhão, eu era torcedor do Sampaio Correa. Mas hoje, se viesse o Sampaio Correa para jogar Itabaiana, eu com certeza serei torcedor fiel do Itabaiana. Quem também assistiu por lá foi o seu Carlos, que estava confiante e ainda arriscou o placar do jogo. 2x1 Itabaiana. Sim, sou muito confiante. Espero que o Itabaiana traga essa vitória para casa. Vamos arriscar um placar, Reina? Certo, 2x0 Itabaiana. Mas confiante mesmo era a torcida Mirim. Apesar de eles não terem visto o último troféu levantado pela equipe em 2012, os garotos não economizaram no resultado da final e quase acertaram o placar agregado. 5x0. Itabaiana. 5x0. 5x0. É. Um gol de Matheus. É. E então a bola rolou. Olhares atentos e a torcida alerta para não perder nenhum detalhe da transmissão feita pela TV Atalaia. E mesmo com o placar favorável do primeiro jogo, os torcedores demonstraram uma certa apreensão nos minutos iniciais da partida. Só que aí saiu o gol do Tremendão. No intervalo do jogo, o clima era de já ganhou. E com o perdão da palavra, a confiança tomou conta da torcida na cidade serrana. O sentimento é de esperança depois de 11 anos, sendo campeão de novo, em cima do confiança. Não tem a atmosfera melhor. Com fé em Deus, vamos levar o título e vamos comemorar, fazer a festa dos caminhoneiros antecipados esse ano. E ainda teve mais gol. E quando trilhou o apito final, festa da torcida do Tremendão. 2x0 para o Tricolor e a Serra entrou em pulvorosa. Logo depois, a população se concentrou na entrada da cidade e esperou a chegada dos jogadores. Foi então que o sentimento já tomou conta de todo mundo. Após 11 anos de jejum, a torcida ceboleira conquistou novamente a maior glória do estado. E olha que eles ganharam este apelido não foi por acaso. Há muitos anos, o clube adotou o legume como parte da sua identidade. E falando em identidade, os itabaianenses amam este lugar e o time do coração. Estou suportando tanta alegria de ver meu itabaiano a ser campeão. Hoje e sempre, na derrota e na vitória, sempre sou itabaianense. Há 11 anos, esperando para gritar esse grito de campeão que está aqui enganchado na garganta. Graças a Deus, Deus abençoou e em cima do confiança, novamente. Ganhar é bom, mas em cima do confiança é duas vezes melhor. Foi muito emocionante, porque depois de quatro vices, finalmente nós conseguimos. Não estão aguardando o sonhado título. O campeão voltou, olha. Consegui entrar lá e pegar todos os autógrafos, olha. Vou enquadrar essa bandeira. Depois de tanta espera, o esquadrão tricolor finalmente chegou para a festa. Os jogadores desciam do ônibus e eram ovacionados pela torcida. E quem já estava esperando para comandar a trilha sonora da vitória era a Julio Porradão em cima do trio. O arrastão seguia pelas ruas de Itabaiana. A apoteose do futebol transformou a energia da cidade. Dava para sentir na pele a forte ligação entre os atletas, diretoria, comissão técnica e toda a população do município. O agreste virou mar. Um mar de torcedores. E o tremendão fez a serra literalmente tremer. E toda essa festa faz a gente pensar, né? Como é que um esporte, 22 homens correndo dentro de um estádio como o Mendonção mexe tanto com os sentimentos de uma cidade. Talvez a resposta seja nas palavras do ex-jogador, campeão do mundo e filósofo da bola, o Jorge Valdano. Que disse uma vez que o futebol é nada mais do que uma desculpa para a gente poder ser feliz. Tchau, tchau. Tchau.